Jornal Brasil Central está de volta e a Justiça acatou o pedido do Ministério Público Estadual e determinou a suspensão da reabertura de igrejas e templos religiosos aqui em Goiânia. A decisão foi do juiz Fabiano de Aragão Fernandes. Ele justificou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais da cidade indica um cenário de colapso. Os atendimentos individuais nas igrejas continuam permitidos. E a Prefeitura de Goiânia convocou 838 profissionais aprovados em processo seletivo da saúde realizado em junho do ano passado. Os candidatos têm até a próxima terça-feira para apresentar toda a documentação exigida que comprove experiência profissional e titulação. Entre os convocados estão técnicos de enfermagem, enfermeiros, farmacêuticos e biomédicos além de auxiliares de farmácia, técnicos em segurança do trabalho e assistentes administrativos. Os classificados devem acessar no site da Prefeitura a página reservada aos concursos e seleções e então fazer o upload da documentação referente à experiência profissional e titulação conforme especificado no documento de convocação. E acompanhar todo o processo de análise também no site da Prefeitura. Prefeitura de Goiânia Prefeitura de Goiânia